É isso mesmo, Luares. Começou hoje, então, às 8 horas da manhã, vacinação para idosos acima de 70 anos. E quem vai explicar como está sendo esse cronograma é a diretora Mirlene Garcia, diretora em Vigilância. Boa tarde, diretora. Como está sendo esse cronograma durante toda essa semana? Boa tarde a todos. Nessa semana, nós teremos, na segunda e terça-feira, vacinação de idosos acima de 73 anos, já cadastrados no Zap da vacina. Na sequência, terça e quarta, nós teremos 72 anos acima. Quarta e quinta, 71 anos. E quinta e sexta-feira, idosos com 70 anos de idade. São sete pontos fixos. É o suficiente para atender toda a demanda aqui da cidade? Sim, nós temos sete pontos que funcionam das 8 da manhã às 16 horas, inclusive no horário de almoço. Nós temos pontos com maior concentração de pessoas e outros um pouco menos. Por isso, a gente solicita a população que possa pesquisar o ponto mais próximo da sua área de residência, para que a gente possa diluir um pouco a demanda. O que a gente pode ver aqui, nós estamos no ponto, na unidade básica do bairro JK, que tem uma pequena demanda, que tem um pequeno fluxo nesse momento. Não tem fila nenhuma, desde o horário que nós chegamos aqui, não tinha ninguém na espera, para que a gente possa imunizar o maior número de pessoas no menor tempo possível. Diretor, é importante frisar que, para garantir essa imunização, é preciso entrar no site da Prefeitura, que é anapolis.geo.gov.br, e clicar no ícone Zap da Vacina para fazer o cadastro do idoso. É preciso estar cadastrado no Zap da Vacina e receber a confirmação da Secretaria de Saúde, não é mesmo? Sim, é preciso receber a confirmação de finalização do cadastro. O Zap está nesse momento, para aqueles idosos acima de 70 anos, que não conseguiram concluir o seu cadastro. Ele está funcionando, conecte no sistema, peça auxílio, aquele que não conseguir, de qualquer pessoa, não precisa ser necessariamente o celular da pessoa, do indivíduo, pode ser de outros. E aí o atendente vai começar a conversar com a pessoa, pedindo os documentos para que a gente faça esse primeiro pré-cadastro. E é importante frisar que esse drive-thru aqui não tem contato, a pessoa nem precisa descer do carro, né? Sim, a pessoa não precisa de descer do carro, no entanto, se ela chega caminhando, né, ou por outro meio de locomoção, ela vai ser atendida da mesma forma. Uma informação importante, Lóris, a Nápoles está recebendo mais 11 mil doses hoje, ou seja, tem vacina garantida para todo esse grupo. Sim, a estratégia de abertura para 71 anos e 70, né, nós já contávamos com a chegada dessa dose, para que a gente pudesse abrir aí. E na sequência, abrir para as outras idades, para as outras faixas de área também. Obrigado pelas informações, diretora. Bom trabalho, parabéns aí. Lóris, é bom deixar claro, então, que os moradores de Anápolis que forem vacinar, tem que ficarem atentos, ficarem atentos à comunicação da Prefeitura através do Instagram da Prefeitura, ou então no próprio site da Prefeitura, que vai abrindo aos poucos. Ou seja, nessa semana há uma expectativa para abrir para 68 e 69 anos. Portanto, as pessoas precisam estar atentas, porque chegaram mais 11 mil doses hoje aqui em Anápolis. Ou seja, vai ter vacina para todo mundo, para todo esse grupo aí que a Prefeitura está trabalhando neste momento. Volto com você. Volto com você.